Então, antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e, é claro, se não vai ser, se inscreva agora e ative o sininho. Os desiludidos do amor estão desfechando tiros no peito, do meu quarto ouço a fuzilaria, as amadas torcem-se de gozo. Ah, quanta matéria para os jornais. Desiludidos, mas fotografados. Escreveram cartas explicativas, tomaram todas as providências para o remorso das amadas. Pum, 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 adeus, enjoada. Eu vou, tu ficas, mas nos veremos, seja no claro céu ou turvo inferno. Os médicos estão fazendo autópsia dos desiludidos que se mataram. Que grandes corações eles possuíam. Vísceras imensas, tripas sentimentais e um estômago cheio de poesia. Agora vamos para o cemitério levar os corpos dos desiludidos, encaixotados competentemente paixões de primeira e segunda classe. Os desiludidos seguem iludidos, sem coração, sem tripas, sem amor. Única fortuna, os seus dentes de ouro, não servirão de lastro financeiro e, cobertos de terra, perderão brilho. Enquanto as amadas dançarão o samba bravo, violento, sobre a tumba deles. Peraí, peraí. Calma, calma. Não saem bem, não. Você gostou? Então seguimos. Dá um like nesse vídeo. Tchau. Tchau.